O projeto Logomarca do Futuro Super Kids Sustentando o Empreendedorismo está sendo desenvolvido com os alunos do 5º ano B da Escola Municipal Castro Alves do município de São João. O projeto surgiu de uma necessidade de melhorar a qualidade e o atrativo do lanche escolar. Eles chegavam e reclamavam que sempre viam o lanche desperdiçado em quantidade na lixeira e também nos arredores da escola. Então a gente entrou em consenso com eles para ver o que a gente poderia fazer para melhorar essa parte. A turma foi nas salas para entender qual o motivo que levava os estudantes a consumirem pouco ou quase nada o lanche da escola. Através dessa coleta de dados, foi possível apurar que certos pratos não agradavam o paladar. Por isso o desperdício. A partir da nossa citação problema, a gente buscou então entender um pouquinho como que era a forma de fazer esses lanches, o cardápio e realizamos entrevista com as responsáveis pelo lanche da cozinha, do nosso lanche escolar e também com a nutricionista que orienta esses cardápios. Então a gente começou a buscar uma alternativa empreendedora para melhorar a qualidade e também a característica, o atrativo desses lanches. Foram realizadas várias visitas técnicas para entender todo o processo de cultivo dos alimentos. Com conhecimento, a horta da escola também está produzindo mais para elaborar pratos diferentes. Aqui tem alguns, esse com pãozinho colorido, cenoura, beterraba e couve, tudo produto da nossa horta. E com isso eles entenderam o processo de plantar, colher, cuidar, adubar para a produção e também depois colher e transformar. O grupo mostra com orgulho a colheita, produtos frescos. Então temos a nossa alface, o couve-flor, a beterraba, o brócolis e também temos os temperinhos, os temperinhos verdes, que onde vão ajudar a ficar mais saborosos o lanche, que eles reclamavam demais que não tinha sabor. Então a gente tentou buscar uma alternativa para que esse lanche ficasse mais saboroso. Já teve curso com uma estrutura do Senar Paraná, participaram pais, alunos e as cozinheiras da escola. Foi confeccionado também um caderno com as receitas da capacitação. A sala do empreendedor Mirim também ensina a agir com sustentabilidade, produzindo o adubo orgânico com aquilo que sobra na cozinha. Os resíduos orgânicos que agora são produzidos da cozinha, cascas de frutos e legumes, a gente está colocando na horta e fazendo a nossa própria composteira. Para eles entenderem também que nada pode ser desperdiçado. E sobre o lanche, se já surtiu efeito? A professora afirma que sim. A gente já também procurou entender mais se diminuiu ou não. E fomos também fazer uma entrevistazinha com eles depois disso. Servimos o lanche colorido de beterraba e cenoura já, feito a receitinha aqui na sala do empreendedor. Servimos para toda a escola. E esse pãozinho também vai ser adaptado para todas as escolas do município. A gente não vencia, sabe, servir para eles. Foi muito procurado, aprovado e eles ficaram muito felizes, né, porque receberam algo diferente no lanche deles.